Você sabe onde tá Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E pra cantar comigo Deixa comigo, Ciel, tamo junto Um abraço meu parceiro, Ailton, sonorização Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali, pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso estar ali, pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não possa dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito